Olá, está no ar o Diálogo Aberto, é isso mesmo, com um novo cenário, uma nova apresentação, mas com os mesmos temas diversos de sempre que você já está acostumado a ver aqui na tela da TV Nazaré. Antes da gente iniciar essa edição do programa, eu preciso fazer um agradecimento muito especial ao nosso amigo jornalista Eduardo Sobral, que ao longo de quase 10 anos esteve à frente aqui do Diálogo Aberto, apresentando a você esses diversos temas tão interessantes que ao longo desse tempo estiveram aqui presentes nos Diálogos Aberto. Muito obrigado, Eduardo, e a gente quer dizer também que a gente já está com muita saudade. Mas, na edição de hoje, na primeira edição dessa nova versão do Diálogo Aberto, nós estamos recebendo o capitão dos portos, Carvalho Neto. A capitania dos portos da Amazônia Oriental é uma organização da Marinha do Brasil e é responsável pela segurança da navegação, prevenção da poluição nos rios e pela garantia da integridade da vida das pessoas que navegam nos rios da Amazônia. Por isso, é a instituição responsável pela prevenção de um acidente gravíssimo que ainda se repete na nossa região e causa danos irreversíveis à vida de muitas mulheres, principalmente. Nós estamos falando do escalpelamento. De 1979 até 2014, foram registrados 267 casos. No ano passado, foram 7 e 65% de todos esses acontecem principalmente com as crianças. Nesse primeiro bloco do programa, nós vamos entender melhor como funciona a fiscalização nesse trabalho de prevenção. Capitão, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Diálogo Aberto. Obrigado a vocês. Nós demos esse dado de 267 casos, mas parece que existem mais, não é? Que são registrados também por um outro sistema que faz esse registro desses casos de escalpelamento. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esses dados. Sim. Esse tipo de acidente, infelizmente, muitas vezes não chega ao conhecimento da capitania. Hoje em dia, com toda a tecnologia e com o aumento das comunicações, a gente tem conseguido, em parceria também com outros órgãos aqui do Estado, tomar conhecimento dos casos que vêm ocorrendo. Mas, no passado, muitos desses casos não chegavam até o conhecimento da capitania. Porque qualquer fato como esse, qualquer acidente como esse, nós temos que abrir um inquérito lá na capitania para que possam ser apuradas as causas, os motivos que levaram a esse acidente. E, infelizmente, no passado, muitos desses casos não chegavam até o conhecimento da capitania. E por isso que, no nosso sistema, ao longo do tempo, pudemos verificar que ocorreram mais casos do que esses que são conhecidos. Agora, capitão, o eixo do motor dessas embarcações descoberto é o risco iminente de acontecer esse acidente, né? Exatamente. Não somente o eixo, mas qualquer parte móvel que exista no motor de uma embarcação, por estar em rotação, em uma rotação elevada, pode causar acidente não somente de escalpelamento, que é o que nós estamos tratando aqui, mas também outros acidentes, como perda de dedo ou ferimentos graves na pessoa. Com relação ao escalpelamento, a Marinha do Brasil e a própria capitania, nós fazemos essa cobertura de eixo e das partes móveis desse motor para justamente evitar esse tipo de acidente. Esse trabalho é feito gratuitamente pela Marinha e a gente faz essa campanha justamente para que os donos, os proprietários das embarcações, possam efetivamente fazer, realizar essa cobertura, porque a partir do momento que o eixo ou qualquer parte móvel esteja realmente protegida, já evita de qualquer pessoa, principalmente crianças, como você falou no início do programa, possa se aproximar dessas partes móveis ou eixos descobertos e causar esse tipo de acidente, que é realmente uma chaga terrível para o povo paraense, principalmente. Agora, a Capitania dos Portos faz um trabalho de fiscalização, como é que funciona? Sim, diuturnamente, não somente a Capitania dos Portos, mas todos os navios da Marinha do Brasil, quando estão em missão aqui na nossa área, fazemos o que nós chamamos de inspeção naval. Essa inspeção naval, que nós fazemos diuturnamente, é uma fiscalização administrativa, onde nós verificamos a parte de legalização da embarcação, propriamente dita, se ela é inscrita, se ela está legalizada, como também a habilitação do condutor e dos profissionais que trabalham nessas embarcações. E, nesse momento, nós aproveitamos para verificar também se aquela embarcação está com o eixo coberto, se as partes móveis estão cobertas, para poder notificar essas embarcações, para que elas compareçam à Capitania dos Portos, ou até mesmo nós levamos essa embarcação até a Capitania dos Portos, para que a gente possa fazer a cobertura desse eixo gratuitamente. Agora, alguns donos de embarcações até ficam com receio, com medo de sofrerem alguma sanção, de ter a sua embarcação apreendida, ou de serem, eles próprios, serem presos. É importante esclarecer essa questão. Sim. Trata-se de uma lei. Existe uma lei, a 11.970, que obriga que todos os proprietários de embarcação tenham esses eixos cobertos. A campanha que nós viemos fazendo já há alguns anos é uma campanha esclarecedora, uma campanha de conscientização da população, e, como eu falei, a Marinha faz isso gratuitamente. O que nós temos feito até hoje é, a partir do momento que a gente encontra uma embarcação dessa com o eixo descoberto, imediatamente nós levamos essa embarcação até a Capitania dos Portos, ou até algum local onde possa ser feita essa instalação do eixo, para gratuitamente fazermos, na mesma hora, a cobertura. Ou seja, para que aquele mal, que aquele problema não se repita. A partir do momento que a Capitania faz isso, registra essa embarcação, como sendo uma embarcação que já possui o eixo descoberto. A partir do momento que essa embarcação, porventura, numa nova inspeção, a gente consegue verificar que ela retirou o eixo, ou ela se encontra sem o eixo, aí a gente passa a tomar medidas mais, vamos dizer assim, mais fortes. Ou seja, a gente leva essa embarcação, o condutor, apresenta o condutor até uma delegacia policial, para que possa ser feito o boletim de ocorrência com relação a essa pessoa. Mas, a partir do momento que essa embarcação é encontrada pela primeira vez sem o eixo, a gente faz uma campanha educativa. Ou seja, nós conversamos com o dono da embarcação, mostramos a ele todos os perigos que podem advir daquele fato, dele estar sem a cobertura de eixo, e fazemos a cobertura gratuitamente. E a gente sempre pede para que todos se apresentem para a capitania, não precisa ter medo, não precisa ficar receoso, que nós vamos fazer essa cobertura de eixo gratuitamente para a embarcação. Agora, além dessas pessoas que ainda não receberam, dessas pessoas que ficam receosas de ir até a capitania, existe ainda uma resistência em utilizar a cobertura do eixo pelos donos das embarcações? O que a gente percebe na nossa região, aqui na nossa área de jurisdição da capitania, é que a gente costuma chamar da cultura do risco. Ou seja, as pessoas acham que aquilo não vai ocorrer com ela. Ela acha que não há necessidade de tomar medidas de precaução, de segurança, porque ela acha que aquilo não vai acontecer. Então, não somente esse acidente, nós presenciamos e temos conhecimento e abrimos inquérito de vários outros acidentes, onde a gente percebe que a causa principal é a negligência do condutor. Ou seja, dele achar que aquilo não vai acontecer. É de uma pessoa que está a bordo e não está usando o colete de salva-vida. De uma pessoa que deveria estar em um local próprio para uma pessoa embarcar, uma pessoa viajar, e ela se encontra, por exemplo, dentro de uma caçamba, ou dentro de um caminhão, quando não deveria. Numa balsa de transporte. Então, o que a gente percebe realmente é a falta de conhecimento, que hoje em dia a gente já até desconfia se realmente existe essa falta de conhecimento, mas infelizmente ainda existe, ou então a negligência da pessoa de achar que aquilo, ele vai tomar os cuidados, não precisa ter o eixo coberto, ele vai tomar os cuidados. Mas às vezes não é ele, infelizmente, é uma criança, é uma pessoa que deixa cair alguma coisa dentro da embarcação, e no momento que ela se abaixa, o cabelo longo, principalmente das crianças ou das mulheres, é pego ali por uma parte móvel, por um eixo desse que está descoberto. Algumas campanhas até recomendam que os cabelos estejam presos, bem amarrados, mas ainda assim os cabelos podem se soltar, então o eixo do motor é exatamente, a cobertura é exatamente a melhor prevenção. E às vezes não somente o cabelo, como eu falei, o escalpelamento, ele é, talvez seja um acidente muito danoso para a pessoa, obviamente é, mas muitas vezes o acidente ocorre porque alguma parte da roupa, da vestimenta da pessoa, um cadarço desamarrado, pode se enroscar uma parte móvel dessa e causar um acidente em outra parte do corpo. Então é questão de realmente não se aproximar do eixo e principalmente ter o eixo coberto. Agora, capitão, qualquer pessoa pode conduzir uma embarcação, como é que funciona a legislação em relação a isso? A capitania oferece cursos de formação? Sim, exatamente. Existem cursos específicos para cada tipo de embarcação e para cada tipo de função que a pessoa vai desempenhar dentro de uma embarcação. Então, a pessoa precisa realmente fazer esse curso, por quê? No curso, ela aprende não somente a parte de segurança da navegação, como também todos os procedimentos a adotar em caso de determinados acidentes ou determinados fatos que podem ocorrer. A parte de sinalização náutica, saber como ultrapassar uma embarcação, dependendo da maneira como a gente esteja, uma embarcação em relação a outra, porque no rio, no mar, nós não temos as ruas como nós temos tracejadas, muitas placas, sinal de trânsito, etc. Infelizmente, nós não temos nas nossas hidrovias essas sinalizações. Mas, principalmente à noite, o condutor tem que saber as luzes, o que significa cada luz que existe a bordo de uma embarcação. Então, os cursos servem para isso, para habilitar o condutor para que ele possa navegar com segurança, não somente para ele, mas para não oferecer risco às demais embarcações e demais construções que possam ocorrer ao longo da hidrovia. E os cursos são gratuitos? São gratuitos. Qualquer pessoa pode se inscrever? Precisa ter um pré-requisito? Existem pré-requisitos de escolaridade. Alguns cursos, os cursos, eles são para qualquer pessoa, mas existe um mínimo de escolaridade para as pessoas realizarem esse curso, porque ela precisa saber ler, ela precisa saber escrever, por quê? Ela precisa ter acesso a alguns documentos e publicações que ela vai precisar consultar no mar ou nos rios. Então, ela, infelizmente, não pode ser feita efetivamente por qualquer pessoa. Existem alguns pré-requisitos. Agora, além da fiscalização em relação à cobertura do eixo dos motores para a prevenção desse tipo de acidente, a Capitania também fiscaliza outros aspectos das embarcações e das hidrovias aqui da região amazônica. Eu queria que o senhor falasse desse trabalho que é desenvolvido pela Capitania dos Portos, todo o aparato material, as embarcações que fazem fiscalização e os agentes também da Capitania. Sim. Com relação especificamente ao escalpelamento, nós também realizamos muitas palestras nos municípios. Nós aproveitamos todas as comissões, as operações que a Marinha faz e a gente sempre participa com pessoas capacitadas e habilitadas que são formadas para proferir essas palestras para as comunidades. Então, a gente aproveita essas operações para ir até essas comunidades mais afastadas aqui da capital, que são da área de jurisdição da Capitania dos Portos, para que a gente possa aproveitar as escolas, as comunidades, as colônias de pescadores, para a gente proferir palestras falando sobre essa parte de segurança, não somente contra o escalpelamento, como eu falei, mas também de uma maneira geral. Com relação à fiscalização, como eu falei, todos os dias a Capitania dos Portos, diuturnamente, está com as suas embarcações nas proximidades e nos municípios próximos aqui, realizando essa fiscalização. Como eu falei anteriormente, é uma fiscalização administrativa. Nosso pessoal que embarca, ele, bem resumidamente, vai verificar a parte de documentação, tanto da embarcação, como dos condutores, se eles são habilitados, como você perguntou anteriormente. E também, as embarcações que fazem transporte de pessoal ou de material, a gente verifica também as condições de segurança dessa embarcação e se existe ou não excesso de passageiros, falta de equipamentos de segurança e de salvatagem, principalmente o colete salva-vidas e boias salva-vidas. Porque uma embarcação que faz transporte de passageiros, se estiver acima da sua capacidade, isso é um crime. Que nós, na mesma hora, a gente autua o comandante dessa embarcação e o conduz até uma delegacia mais próxima para que seja feito o boletim de ocorrência, porque ele vai responder um processo por isso. Porque isso é um crime. Ele está expondo as pessoas e a embarcação dele a um perigo. A acidentes, né? Exatamente. Agora, capitão, tem algum contato, algum telefone da Capitania dos Portos que as pessoas podem ligar para pedir informação ou para denunciar até? Sim, sim. Isso é muito importante. Nós temos um serviço gratuito de telefonia, que é o 0800-280-7200. 0800-280-7200. Tá certo. Obrigada. No Diálogo Aberto de hoje, nós estamos falando sobre o escalpelamento, um tema sério, um acidente grave que acontece nos rios da Amazônia, e no próximo bloco, nós vamos conversar com a Socorro Ruivo, representante da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que faz o atendimento das vítimas desse acidente, e com a Cristina, que é a presidente da Orvan, a ONG que faz o atendimento de ribeirinhos vítimas de acidentes de motor. O Diálogo Aberto vai para um breve apoio cultural e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Diálogo Aberto e este tema deste programa é sobre o escalpelamento, um acidente grave que acontece principalmente nos rios da Amazônia e que causa graves danos às vítimas, mas que também pode ser evitado facilmente. Para entender melhor esse acidente, a partir deste bloco do programa, nós vamos conversar com o Socorro Ruivo, que é enfermeira e coordenadora do programa de atendimento integral às vítimas de escalpelamento da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Para falar sobre a recuperação das vítimas, vamos conversar também com a Cristina Santos, que é presidente da Orvan, a Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor, que realiza um trabalho muito importante aqui na capital paraense. Obrigada pela presença de vocês aqui no Diálogo Aberto. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os números desse ano já na Santa Casa de Misericórdia. Quantos acidentes vocês já receberam esse ano, Socorro? Oito acidentes, né? Sendo que dois acidentes em junho, cinco em julho, que foi um mês meio assustador, e um agora já em mês de agosto. Cinco crianças e três adultas. Esses números são alarmantes? São alarmantes porque ele já ocupa mais de 50% do que aconteceu nos anos anteriores, nos últimos anos. No ano passado, aconteceram quantos acidentes no ano anterior? Onze. Onze acidentes, teve um óbito no local do acidente. Então, nesse mês de agosto, já oito acidentes registrados. Isso é um número já significativo? É significativo, preocupante, até por conta que... A gente sabe que, aproximando o mês de outubro, costuma ter muitas festas nos interiores, onde as mulheres e as crianças saem muito mais de casa para comprar material, se arrumar, e ir mesmo para as localidades onde tem as comemorações. Agora, eu queria que você explicasse um pouco Quais são as características desse acidente? Existem escapelamentos que são parciais ou que são totais? Como é que vocês recebem essas vítimas? Ele é um acidente que pode ser total quando não há... Através mesmo das inúmeras cirurgias plásticas, não tem como recuperar o couro cabeludo. Fica totalmente, fica sem cabelo. E o parcial é quando, através da tecnologia, através de procedimentos cirúrgicos, eles conseguem recuperar o couro cabeludo, através de estratégias de algumas cirurgias. Então, esses aí ainda conseguem recuperar boa parte. E junto com o escapelamento, tem muitas perdas, como do pavilhão auricular, que é a orelha, pode perder um lado ou os dois lados, pálpebra, área da região cervical. E isso, todos os acidentes correm esse risco. E para atuar também junto a essas vítimas desse tipo de acidente, a ORVAN, que é a Organização das Vítimas de Acidentes de Motor, também faz um trabalho importantíssimo. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença aqui. Queria que você falasse como é que funciona o trabalho lá na organização. Então, agradecer mais uma vez pela presença, nós estamos aqui falando um pouco também do nosso trabalho e essa nossa contribuição junto ao escapelamento. Na verdade, nós trabalhamos o pós o acidente, a pôr de passar por todo esse processo que a socorro colocou, que a vítima passa. A pergunta é, como eu voltar para a minha região, para o meu local onde eu resido, sem os meus cabelos? Então, realmente, o pós-acidente, que é a parte prioritária do nosso trabalho, porque é como a mulher, a criança, a adolescente, principalmente a adolescente que, infelizmente, esse ano já teve mais adolescentes que sofreram esse acidente, elas ficam muito traumatizadas, deprimidas e o que elas buscam na Orvã é o que elas perderam, que são os cabelos. Então, nós temos hoje registrado em nossa ONG 108 mulheres ao longo dos quatro anos do nosso trabalho. E lá existem duas vertentes de trabalho, que é justamente a confecção de perucas, feita pelas próprias integrantes, que elas fazem questão de receber esse cabelo que é doado, elas tratam com todo carinho, que elas sabem a importância do que é, confeccionar peruca e elas mesmas entregarem para as outras mulheres que estão necessitando. E também tem umas outras que trabalham com a questão da oficina de pirografia, que é a arte da queima de tecido. E é um trabalho totalmente artesanal, que nada mais é do que uma ocupação, uma vez que nós trabalhamos também essa questão da inserção ao mercado de trabalho. Então, essas mulheres, elas não residem na Orvã, elas têm uma casa de apoio também, tem uma ligação com a Santa Casa de Misericórdia do Pará, com o estado do Pará, mas elas são acolhidas lá para realizar atividades, para passar o dia lá, elas passam o dia, existe uma rotatividade, existem turmas, grupos, como é que funciona? Bom, nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8h até as 17h, então existe uma rotatividade dessas mulheres ao ir para a Orvã, nós escolhemos três dias da semana para elas irem para lá, isso é porque a casa não é tão grande, mas a gente quer acolher todas, claro, então elas fazem uma rotatividade do trabalho. Ressaltando que nós também temos as atividades extra-muro, que elas ocorrem sempre quando nós somos convidados a participar, e o trabalho que nós fazemos agora também de prevenção é nas escolas, falando um pouco do que vem a ser o escopelamento, é um projeto chamado Bullying dos muros das escolas para os rios da Amazônia, é um trabalho, é um projeto feito pela nossa psicóloga junto com o assistente social, que nós também soubemos que teve meninas, adolescentes de Belém, ao passear, ao ir para determinado município, que sofreu o escopelamento, e voltou realmente sem os seus cabelos, então é interessantíssimo, e tem muita gente que não conhece, agora está chegando o nosso sírio, então a preocupação ela redobra, porque todo mundo vai viajar de barco, muitas delas vêm para a capital, e muita gente também, como a Socorro colocou, começa as festividades, e as pessoas precisam estar devidamente informadas sobre esse acidente, que lamentavelmente ainda ocorre. E é um acidente trágico, falando nas embarcações, nesses passeios de rios, a Santa Casa também atua junto à Capitania dos Portos e outras instituições, na prevenção desses acidentes. A Santa Casa, a responsabilidade maior é o tratamento, ela fica responsável por todo o tratamento, durante o tratamento, se observou que muitos abandonavam, porque o município não tinha casa de apoio que acolhesse, então elas acabavam abandonando, e a Santa Casa forneceu esse espaço, e foi criado o espaço acolher, onde elas ficam albergadas, com o familiar durante o tratamento. Lá nesse espaço tem escola, elas estudam, para não parar os estudos, são professoras da Seduc, que atuam lá, elas têm aula de informática, elas também fazem oficinas, de artesanatos, enquanto estão em tratamento. Mas todas, nós recebemos muitas pacientes que são totalmente analfabetas, tanto acidentadas, acidentadas quanto familiar, e elas são alfabetizadas dentro do espaço acolher. Inclusive, só colocando um pouco, que as meninas também que vão até a Orvã, elas buscam isso, elas querem estudar, e aí nós procuramos fazer essa interatividade, de encaminhar para o espaço acolher, para elas poderem também ter a oportunidade do estudo. e porque elas passam muito tempo fora da escola, devido ao tratamento que ele demora. Enfim, então elas realmente buscam também fazer esse processo de aprendizado junto lá ao espaço. E participamos, a Santa Casa também participa junto com a Secretaria de Saúde, e os demais órgãos, como o Seduc, a própria igreja, tem representante, porque a gente sabe que é onde as pessoas procuram, é igreja, é escola, e lá a campanha é muito mais efetiva do que nós nos deslocarmos um período e só dar uma palestra, falar alguma coisa. E igreja, junto às escolas, a campanha seria muito mais efetiva junto a essas pessoas. no passado tinha muito relação do acidente com a questão de ser católica ou de ser evangélica. Hoje a gente sabe que isso não tem relação, é cultural, o cabelo grande é cultural. Por causa dos cabelos compridos. Todas as meninas do interior, as ribeirinhas e não ribeirinhas, eles têm o costume de usar o cabelo longo, nós tivemos, dentre os acidentes desse ano, nós temos um garoto, um menininho de sete para oito anos, que também tinha o cabelo comprido. E aí ele se acidentou. Então, é cultural. Acaba sendo uma situação de difícil manuseio, porque eles putuam o cabelo. A fala das famílias é que, no final da tarde, no momento de calmaria, que o marido se junta à família, o marido costuma ficar penteando o cabelo da mulher. E isso é uma das preocupações que elas manifestam, acidentada. E agora, que ela não tem mais cabelo, o que vai acontecer? Então, elas, durante estarem internadas, elas têm muito mais essa preocupação do retorno, como é que vai ser, como ela vai ser recebida na comunidade. Então, tem uma preocupação muito grande. E as crianças não querem mais retornar aos estudos. Isso é muito característico, porque a gente sabe que criança, ela não tem esse limite nas brincadeiras. E muitas vezes, eles puxam o chapéuzinho, expõem, apelidam, uma apelida a outra. Então, a gente tem muitos casos de abandono mesmo, abandono das escolas por conta do bullying. Por isso que a presença da SEDUC nas reuniões é muito importante. Porque elas precisam, elas precisam preparar essa classe, essa sala de aula, essa escola, para receber essa criança. Para que ela não seja tratada e não abandone os estudos. Eu acho que é fundamental a questão realmente da SEDUC, porque como nós estamos fazendo esse projeto, nós estamos realmente encontrando dificuldade. Porque eles também não conseguem entender a importância realmente de falar isso sobre as escolas. Porque eles acreditam que isso vai acontecer só com o Ribeirinho. Só com o Ribeirinho, que mora lá dentro dos interiores. As pessoas nunca imaginam que um acidente tão trágico como esse vai acontecer. Exatamente. Pode acontecer com alguém daqui da capital. Por que não? Nós trafegamos nesses rios. Quem nunca vai, quem nunca trafegou nos rios daqui, quem nunca gostou de andar de barco, isso é cultural, isso é coisa nossa. Então, as pessoas precisam estar informadas e até levar essa informação. As meninas costumam dizer que no período de férias, quando elas, mês de julho, elas viajam, elas ficam, elas gritam do barco, olha, coloca aí o eixo, cobre, aconteceu comigo. Entendeu? Então, ainda existe, lógico, muitos barcos que não são cobertos. E eu acho que a informação e a questão da educação, ela precisa ser mais forte. Parece que a gente está aqui, a gente trabalha há quatro anos, parece que é incansável a gente falar e ainda acontece a questão do acidente. Mas nós não podemos desistir, a gente tem que continuar. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Nosso tema de hoje é o escalpelamento, o acidente trágico que acontece nos rios da Amazônia. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, esse acidente, a recuperação, o tratamento das vítimas, e a recuperação também social dessas pacientes, dessas vítimas desse tipo de acidente, nós estamos recebendo aqui a Socorro Ruivo, que é da Santa Casa da Casa de Misericórdia, do Programa de Atendimento às Vítimas de Escalpelamento, e a Cristina, que é presidente da Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor. É uma ONG que faz um trabalho também belíssimo aqui na capital paraense, de confecção de perucas, de várias outras atividades com essas vítimas. A gente falava anteriormente sobre a questão da recuperação, do tratamento, não é possível recuperar em hipótese nenhuma o couro cabeludo após esse acidente, Socorro? O escapelamento total, não, porque não tem de onde buscar. Elas ficam com exposição até a exposição óssea. Então, o osso da calota craniana, ele é exposto. Então, quando puxa e arranca, ele leva todas as camadas. Então, mesmo o implante, não tem como, porque tira todas as camadas. já o escapelamento parcial, existe uma técnica que é a colocação do expansor, né, cutâneo, e que consegue aproximar as bordas e fechar. Né? E as lesões que são causadas pelo, que são as sequelas, costumam também ser feitas várias cirurgias para melhoramentos, cicatrizes na face, principalmente, região do pescoço que fica exposto. Isso tudo dá para melhorar, mas realmente recuperar o couro cabeludo de pacientes com escapelamento total não é possível. Agora, além dessas lesões estéticas, né, digamos assim, psicológicas, né, existem também outros problemas físicos, né, que podem aparecer em relação à audição, à visão, em conta do escapelamento. A maioria tem problema de visão, porque quando puxa, quando ocorre, arranca, porque é arrancado, né, arrancado de uma só vez, mexe com os ligamentos da face. Então, elas têm problema de visão, de audição, a dor de cabeça frequente, com muita frequência, né, elas não conseguem tolerar nem a temperatura alta e nem a exposição ao sol. Elas dizem que é uma sensação como se elas tivessem assim, um desespero, a vontade delas de correr, se elas ficarem expostas ao sol, porque elas sentem uma dor muito grande, né. E isso pode se prolongar por muito tempo, por muito tempo, por resto da vida. O relato é o resto da vida. É por isso que elas ficam, praticamente, a fala delas é que elas ficam inúte para o trabalho, porque o trabalho de quem mora na roça, nas regiões ribeirinhas e nos interiores, é a roça, né, é a plantação, é a pesca, é fazendo farinha e nada disso mais elas podem fazer. Então, elas têm essa sensação de inutilidade, porque elas passam a só fazer atividades dentro de casa, do lar. E isso, para elas, não é uma coisa que gratifique, elas não ajudam mais na renda. Então, isso leva também à depressão. E elas passam muito tempo fazendo esse tratamento aqui em Belém, fazendo esse tratamento e muito tempo distante da família, que também é um outro pesar. Eu imagino que seja um outro pesar. E a Orvan vem ocupar esse tempo, ocupar o pensamento dessa mulher com atividades. Quantas mulheres já passaram pela Orvan desde o início, desde a fundação da Orvan? Então, desde o início da Orvan, na verdade, nós começamos esse trabalho com seis meninas somente. Hoje, já estamos com 108 ao longo desses quatro anos. Cerca de 25 residem em Belém, as outras moram tudo no interior. 90% acreditamos que é esse quantitativo, porque tem algumas que até hesitam em querer usar a peruca, porque elas acham que vai doer, então elas preferem o lenço. então todas elas já utilizaram o produto principal que quando elas chegam é o que elas buscam. Então nós fazemos um trabalho realmente de ressocialização, mais ou menos seria essa a fala, porque elas ficam se sentindo como a Socorro colocou, inúteis. O que eu vou fazer a partir de agora? Então elas se sentem totalmente incapazes e nós buscamos resgatar essa mulher do momento em que ela parou. Qual é o sonho que ela tem que não foi possível realizar devido a questão do escapelamento? Então nós buscamos esse resgate exatamente a partir daí. E realmente mostrar que a gente sabe que perda de cabelo para nós que temos isso a gente não pode nem imaginar. Mas elas perderam os cabelos mas a gente precisa realmente como nós dissemos a elas. Vocês perderam os cabelos mas vocês tem que ter a força de vontade de querer lutar. Algumas conseguem, outras não. O trabalho ele é demorado é lento porque elas cada vez que vão falar um pouco das suas histórias vem aquele sentimento da dor que isso vai ser para sempre por isso que nunca mais elas vão ter o cabelo. Então a cada vez teve algumas delas que retiraram todos os espelhos da casa para não ter que se ver. Inclusive realmente é um momento delicado mas nós trabalhamos elas todos os dias dia por dia realmente empoderando essa mulher a vencer essa batalha. E as crianças? Como é o dano desse acidente para as crianças? É pior? As crianças é pior porque elas vão passar todas as fases da vida com o acidente. Então elas estão agora crianças elas não levam tanto a sério normalmente o que a gente observa é que elas brincam no meio das outras e vai passando o tempo. Quando elas chegam na adolescência que vai mudando o perfil e aí ela já quer namorar já está criando aqueles vínculos e aí elas percebem que é diferente o olhar é diferente e aí elas começam a passar por um sofrimento e fica a preocupação do casamento se elas vão conseguir casar ou não e a criança ela costuma ser mais grave por isso porque elas vão passar por todas as fases já a mulher ela também quando se acidenta já adulta ela também tem outros tipos de preocupação que tem a ver com o auxílio na manutenção da família com o trabalho assim como a perda do marido a possibilidade de perder o marido e a gente tem um perceptual bem elevado de mulheres que realmente foram abandonadas pelos seus maridos existem aqueles maridos que não eles frequentam e acompanham elas em todos os procedimentos em todas as vezes que elas vêm para avaliação mas existe muito marido que abandona e como é para vocês receber essas mulheres quando elas chegam acidentadas na Santa Casa de Misericórdia como é humanamente falando para vocês receberem essas mulheres logo quando recebemos a notícia a própria notícia que aconteceu um acidente porque o próprio município entra em contato logo a gente já se preocupa porque sabe o sofrimento que elas vão passar quando a gente fica sabendo a idade a gente já relaciona também com a idade o tipo de sofrimento graças a Deus que ultimamente o corpo de bombeiro o Estado está investindo e fazendo a transferência através da condução aérea então elas estão vindo as duas últimas chegaram de helicóptero então a transferência foi bem rápida chegaram de helicóptero desceram no heliporto da própria Santa Casa porque o primeiro atendimento já tinha sido feito no hospital de breves que é um hospital regional então eles fizeram a primeira inserção entraram em contato e transferiram direto para Santa Casa que o fluxo que foi desenhado é que elas teriam que passar por um pronto socorro mas como lá elas fizeram o primeiro atendimento a gente recebe direto e lá na Santa Casa na hora quando a gente recebe a notícia a gente já avisa o cirurgião plástico que está de sobreaviso porque dependendo do caso ela passa direto da maca que chega do helicóptero elas já passam direto para o centro cirúrgico o cirurgião já fica aguardando e já começa a fazer a primeira avaliação porque muitas vezes elas vêm do mesmo jeito que se acidentaram só com um curativo simples rápido na cabeça mas existem os descolamentos os sangramentos as hemorragias que precisam ser corrigidas imediatamente então eles já encaminham direto para o centro cirúrgico e começam o atendimento nós temos uma paciente que recebemos semana passada ela já fez dois procedimentos cirúrgicos só de curativo ainda porque ela já chegou com infecção então tem que tratar a infecção para poder começar a atuar nas cirurgias em si então tem paciente que sofre em torno de 10 a 15 cirurgias para recomposição para recompor o couro cabeludo aquela primeira fase ainda então se abre uma lesão para cobrir outra porque retira a pele da perna da panturrilha para ir cobrindo a cabeça então abre-se lesões para sanar a lesão maior que é do couro cabeludo então elas sofrem muitos muitos procedimentos cirúrgicos e depois de alguns anos ou alguns meses elas começam a fazer a parte das sequelas começam a recompor as sequelas a caso de homens escopelados você falou ainda pouco de um menino temos um garoto esse ano um garoto de 8 anos que chegou tinha o cabelo também comprido e foi acidentado também no barco mas registrado nós temos dois casos durante esses anos é bem menor o número de casos mas temos sim casos de homem a gente pode dizer socorro que depois desse acidente depois do tratamento esse tratamento primeiro que é feito para a recomposição do couro cabeludo e tudo a pessoa pode ter uma vida normal? pode nós temos meninas que realmente casaram tem filho estudaram temos algumas que estão fazendo faculdade temos fazendo faculdade de enfermagem de psicologia e algumas levam bem depende muito do acolhimento familiar e temos algumas que realmente o acidente não teve boa repercussão na própria família e na comunidade em que ela vive e aí ela não teve esse apoio principal e complica muito mais a recuperação e aí acabam entrando em depressão em tratamento psiquiátrico e dá uma sequência de sequelas psicológicas que é muito mais difícil de reverter no caso da Orvan existe algum tipo de acompanhamento profissional ou mesmo as atividades são mesmo apenas as atividades de artesanato e da confecção de perucas que elas mesmas confeccionam elas mesmas que fazem não elas têm os acompanhamentos pela psicóloga pela assistente social e agora também nós temos uma enfermeira que ela sempre quando aparece até mesmo às vezes devido ao uso da peruca às vezes quando elas não usam adequadamente aparece algum tipo de ferimento mas são ferimentos leves que nós orientamos quando a coisa se torna um pouco mais grave elas são encaminhadas para a Santa Casa que é a referência mas nós também temos bons resultados com relação a isso nós já conseguimos inserir uma delas no mercado de trabalho ela desenvolve a atividade numa rede de supermercado como operadora de caixa ela já fez o curso de estética desculpa ela fez o curso de cabeleireira e agora está fazendo a faculdade de estética que é realmente um dos sonhos delas é poder tratar as outras meninas então ela realmente o sonho dela é querer contribuir também com uma causa que ela passou esse trabalho de confecção de perucas é feito por elas mesmas por elas mesmas os cabeleireiros tem muita gente que procura que quer aprender mas é realmente designado somente para elas eu tenho três delas que estão nessa arte de fazer a peruca e lembrando que uma passa para a outra uma ensina a outra então elas realmente vão se aperfeiçoando dependendo como a Socorro colocou pode ser escopelamento total quando é total não tem jeito vai usar uma peruca se é parcial já usa o tic tac então elas começam é interessante isso que elas começam a avaliar o que fica melhor para ela utilizar tá certo nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco o programa de hoje é sobre escopelamento um acidente grave que acontece nos rios da Amazônia mas que pode ser evitado nós estamos hoje conversando sobre esse assunto para tentar entender melhor como prevenir e como funciona o tratamento no próximo bloco a gente continua estamos de volta com o diálogo aberto o tema de hoje é escopelamento nós estamos conversando com a Cristina da organização dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor e com a Socorro Ruivo que é da Santa Casa de Misericórdia do Pará do programa de atendimento às vítimas de escopelamento agora é importante a gente falar também não é Cristina sobre os recursos que mantém a Orvã como é que a Orvã se mantém então realmente não é fácil manter uma instituição do porte que é a Orvã e agora com esse crescimento do número de mulheres que hoje nós temos mas hoje a Orvã ela tem uma parceria nós temos um convênio junto ao governo do estado que foi justamente quando nós conseguimos fazer começamos a fazer a confecção de perucas não foi só quem sofreu escopelamento que nos procura são pessoas acometidas de câncer alopecia lúpus então todas essas pessoas realmente vêm em busca e nós fizemos um projeto chamado Doar Fio é doar vida para apreciação onde elas além de confeccionar perucas para quem sofre escopelamento elas também confeccionam perucas para quem está sofrendo o do câncer e nós encaminhamos para o Filoiola que no caso é o nosso é o nosso feedback em relação ao projeto mas hoje para nós nos mantermos a gente busca doações dependemos de doações dependemos de bazar hoje nós aceitamos todo e qualquer tipo de doação ela é muito bem vinda porque tudo vai ser útil para nós nos mantermos em relação então quem quiser colaborar com a ONG quem quiser doar fique à vontade a gente vai dar depois os contatos certo agora Socorro esse número que nós temos hoje aqui de oito escopelamentos que já aconteceram esse ano aqui no Pará não é? no ano passado foram onze escopelamentos durante todo o ano esse número de oito até agosto deste ano é um número preocupante isso nos nos remete ao fato de que ainda falta que essas pessoas esses donos de embarcações as pessoas que circulam pelos rios da Amazônia em pequenas embarcações se conscientizem de fato da necessidade de fazer a cobertura de colocar a cobertura do motor que é distribuída gratuitamente pela Capitania dos Portos queria que você falasse da importância da conscientização mesmo dessas pessoas na verdade a Santa Casa também trabalha na prevenção junto à Secretaria de Saúde é levado pessoas aos municípios para falar sobre o escopelamento para dar palestra para chamar atenção mas realmente nós precisamos dos gestores municipais porque eles é que estão lá no município e eles é que podem fazer uma fiscalização e uma campanha de prevenção muito mais efetiva porque eles estão junto aos ribeirinhos fazem parte da comunidade e isso assim só quem convive com essas meninas é que sabe o tipo de sofrimento que elas passam é muito sofrimento não é pouco não apesar de que com a evolução tecnológica nós diminuímos o tempo de permanência muito bem mais a paciente anterior ela ficou 13 dias só internada em escalpelamento total e ela fez o enxerto completo no couro cabeludo na cabeça a enxertia a fase de enxertia e uma menina dessas se tivéssemos apoio na comunidade pelo gestor que tivessem pessoas capacitadas para fazer o curativo o acompanhamento elas voltariam para o seu município imediatamente só que as experiências que nós temos que nós mandamos um pouco mais cedo para suas residências elas voltaram com perda quase total do serviço então hoje a gente segura um pouco mais acaba ficando um a dois meses com a gente no espaço acolher não na área hospitalar elas só vêm para a área hospitalar se for fazer procedimento cirúrgico senão elas ficam no espaço acolher e ambulatório da Santa Casa o ambulatório da Santa Casa ele garante curativo e a avaliação médica só que essas meninas recebem alta e essas meninas retornam para a sua comunidade e aí entra o gestor porque o acompanhamento psicológico precisa ser dar continuidade no município o tratamento das lesões precisam ser feitos e aí quando elas receberam um tratamento diferenciado aqui quando elas chegam no município elas querem o mesmo e aí cria um certo conflito com elas porque elas exigem da mesma forma então a gente tem feito bastante palestra para todos os profissionais de saúde tivemos já três agora de junho uma palestra com todos os profissionais de saúde onde foi orientado sobre o primeiro atendimento e foi orientado sobre o curativo teremos agora dia 28 dia 28 de agosto agora é o dia da prevenção dia nacional de prevenção de copelamento nós vamos ter um evento maior chamando todos os municípios para que eles venham a participar e teremos novamente palestra de como fazer o tratamento para todos os profissionais no último a palestra vieram médicos enfermeiros técnicos de enfermagem agente comunitário então todos participaram dessa capacitação que é importante porque elas não ficam aqui para sempre elas precisam retornar para o seu município e lá eles precisam dar continuidade a gente precisa muito do profissional no município porque não adianta muito se nós darmos todos os acompanhamentos a Santa Casa ela dá o acompanhamento de todos os profissionais eles recebem acompanhamento do nutricionista fisioterapeuta fonoaudiólogo psicólogo serviço social a enfermagem o médico então ele ele tem um acompanhamento como um todo é feito todo um atendimento mas elas vão sair de alta elas vão retornar para os seus municípios e os municípios precisam garantir a continuidade porque aí se ocorre uma quebra é aí que vem os problemas maiores psicológicos porque não tem ninguém para levantar novamente a autoestima e manter elas lá em cima então esses são os casos que mais dão problema agora esse esclarecimento é preciso mesmo tanto dos profissionais de saúde quanto das comunidades as pessoas às vezes os donos de embarcação têm medo de receberem multas ou de terem suas embarcações apreendidas o que não acontece esse não é não é uma atividade desenvolvida pela capitania dos portos existem casos expressivos assim nesse sentido de que a pessoa deixou de receber um atendimento ou que você tiver algum problema num atendimento de uma paciente por conta desse tipo de comportamento temos pacientes que fomos descobrindo com o tempo que nunca veio para um tratamento maior porque o marido não deixou né ano passado nós recebemos uma paciente que tinha sido acidentada há dois ou quase três anos atrás que o marido não trouxe com medo da punição e acabou tratando o escalpelamento em casa só que como o tratamento foi inadequado gerou um câncer no couro cabeludo quando ela chegou ela já chegou bem grave para a gente foi transferida por filoiola ela ainda chegou a ser operada mas ela evoluiu a óbito então é uma paciente que nós perdemos por falta do atendimento adequado e não é perfil ainda não é pelo menos o perfil da capitania de prender o dono da embarcação mas eles têm um medo muito grande porque os acompanhantes que vêm com os pacientes que se acidentaram quando a gente fala que ele precisa ir na capitania do esporte para registrar o acidente para fazer toda a documentação que é necessária inclusive para abrir o processo junto à defensoria pública da união eles ficam com muito medo não querem de jeito nenhum porque eles têm medo de ser preso o barco recolhido do barco e de normalmente o dono da embarcação é familiar ou é o marido que é o companheiro ou é o pai ou é alguém da família germo é familiar embarcação é familiar e aí eles ficam com medo da retirada do barco que é o único meio de transporte de toda a família ou de ser preso o dono da embarcação então eles acabam se escondendo a capitania dos portos ela fala que é relato deles que quando eles precisam comunicar antes de ir para o município eles precisam comunicar que eles estão indo e o que eles percebem é que eles escondem as embarcações todinhas eles sabem o período que a marinha que a capitania vai estar lá atuando e eles escondem a embarcação não são poucas as embarcações são muitas embarcações e aí esse período eles escondem e não tem quem faça eles irem colocar a cobertura do eixo que é uma cobertura que a capitania coloca de graça e quem instala são eles mesmo a própria capitania ela dá e instala todinho acho que é pura falta de informação essa questão exatamente a falta de informação é um grande entrave para que esse acidente seja totalmente erradicado dos rios da Amazônia pois é porque a prevenção às vezes as pessoas dizem ah socorro fala da prevenção de prender o cabelo digo gente a prevenção é a cobertura do eixo não existe outro tipo de prevenção maior que a cobertura do eixo porque por mais que você ponha um boné que você prenda o cabelo com uma xuxinha pode algum momento isso pode cair o boné pode cair você se aproxima para pegar o boné no chão lá vai sofrer o acidente já ocorreu a xuxinha que cai aí a menina vai pegar a xuxinha vai acidentar quanto que se a proteção tiver pode cair xuxinha pode cair moeda de 10 centavos como tudo já aconteceu moeda de 10 centavos a xuxinha o que cair que não vai acidentar então por isso que a principal forma de prevenção é a cobertura do eixo meninas a gente está chegando ao final do nosso programa eu quero agradecer muito a presença de vocês eu queria que você socorro dissesse um contato telefônico caso alguém queira mais informações sobre esse assunto ou até mesmo saber sobre essa questão do atendimento queria que você desse um telefone de contato da Santa Casa muito obrigada pela sua presença eu que agradeço novamente não é muito agradável que eu disse que na última entrevista que eu vi que eu disse eu espero que da próxima vez que eu venha já venha só para dizer que realmente não tinha ocorrido nenhum acidente o ano ainda não foi possível mas eu quero agradecer o convite o telefone lá do PAIVES é o 4009-2262 pode entrar em contato nós também aceitamos doações a nossa doação é de roupas porque a maioria das meninas elas vêm sem nada e a família também essas roupas nós encaminhamos ao espaço acolher que é onde elas ficam albergadas e sua família e lá eles distribuem para todas as pessoas podem doar podem doar lá mesmo também no espaço acolher ela fica entre ela fica na Alcino Cacela bem de esquina com a Diogo Moia tem uma placa lá espaço acolher Fundação Santa Casa e elas ficam lá albergadas durante todo o tratamento e o telefone para o contato para informações é o mesmo telefone que eu encaminho direto para lá o 4009-2262 tá certo muito obrigada pela sua participação Cristina muito obrigada também queria que você falasse as pessoas que quiserem doar cabelos ou quiserem doar outras coisas que sejam úteis também para as meninas lá na URVAN como é que faz? Então a gente quer agradecer também a oportunidade de poder estar falando um pouco mais do que o nosso trabalho dizer um pouco dos nossos avanços que graças a Deus a gente realmente vem conquistando bom o nosso telefone infelizmente está com problema ao fixo eu vou dar o meu telefone pessoal que vai falar diretamente comigo é o 98707-3792 e nós aceitamos doações de cabelo que é o foco principal mas também de roupas que nós estamos querendo fazer um grande bazar que nós estamos precisando ampliar um pouco mais a ONG então vamos fazer um bazar então aceitamos cabelos sapatos brinquedos o que a pessoa quiser doar e também alimentos porque como elas ficam lá na ONG elas passam o dia inteiro então nós também temos essa despesa com alimentação quem quiser doar nós estamos também aceitando a doação de cabelos a pessoa pode fazer o porte a pessoa pode levar diretamente na ONG que fica na avenida João Paulo II Lote 134 entre as ruas Mariano e Coração de Jesus nós funcionamos de segunda a sexta-feira de 8 às 17 ou no próprio serviço social do Filoiola que eles também recebem que às vezes fica até mais fácil e nós vamos lá pegar essa doação tá certo muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no diálogo aberto o nosso diálogo de hoje foi sobre escalpelamento nós tivemos aqui três pessoas que falaram a respeito desse tema em relação ao tratamento em relação a fiscalização e em relação a recuperação dessas vítimas de acidente a você aí de casa muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra num próximo diálogo e aí